Olá Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma edição do Gazeta Alerta. Tivemos uma ação das polícias aqui na zona rural do município de Rodrigues Alves e resultou na apreensão de quase 7 quilos de drogas. Estou aqui com o capitão Daniel Teixeira, que é o comandante da CPE, que nos dará mais informações. Então o comandante é uma ação exitosa, ou seja, que apreendeu essa droga e tirou também uma arma de circulação. Isso, mais uma ação perfeita por parte da nossa polícia militar, juntamente com essas ações conjuntas que nós estamos desencadeando com as demais forças de segurança. E nessa ação específica nós estávamos recebendo o apoio da Polícia Federal e do GEFRON, onde é nosso grupamento de operações especiais durante seu patrulhamento rural. Nas comunidades rurais ali do município de Rodrigues Alves, mais precisamente na Morada Nova, conseguiu fazer então a apreensão de 6 quilos e 900 gramas de entorpecente do tipo maconha, além disso também a apreensão de uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 32. É importante que esse patrulhamento, ele tem o objetivo realmente de dar essa melhor segurança para a nossa comunidade. E no momento que as nossas equipes policiais estavam realizando o patrulhamento no ramal, o policial militar visualizou um indivíduo que estava com uma mochila em frente a uma residência da comunidade e quando ele percebeu a aproximação dos policiais militares e os policiais militares já conhecendo esse indivíduo que possivelmente se tratava de uma pessoa que sempre está envolvida com situação de traficância, resolveram então fazer a abordagem. Quando ele percebeu que ia ser abordado, ele rapidamente abandonou o material, efetuou fuga, adentrou a residência e os policiais militares tentaram fazer esse cerco, mas antes de fazer esse cerco, infelizmente ele conseguiu também sair pela porta de trás da casa e fugiu para uma região florestal que estava ali nas proximidades. Foi feito busca, infelizmente não conseguimos localizar o indivíduo, mas os policiais militares quando foram verificar o que existia dentro daquela mochila, então conseguiu fazer a apreensão do material entorpecente e após isso fazer uma busca do obsílio e também encontrar a arma de fogo. É uma ação bastante importante porque tiramos de circulação a arma de fogo que poderia estar sendo utilizada por criminosos, amedrontando aquela comunidade, amedrontando aquela comunidade rural e também conseguimos dar um prejuízo de mais ou menos por volta de 40 mil reais ao crime organizado. Então a ideia é que a nossa operação protetor continue sendo desencadeada aqui no Vale do Juruá e assim para que nós possamos dar um pouco mais de segurança pública para a nossa sociedade. Obrigado, capitão. Gabriel, é com você. De Cruzeiro do Sul, Gladys Albano, para o Gazeta Alerta.